Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Roblox Estamos aqui no mundo do Brookhaven Brookhaven Especial Halloween, ti Você tá aí com esse carro de quê? Abóbora, Gabriel? Bibi, sai da frente, troféleis Eita, Gabi, ainda bem que não acontece nada Passei por cima de você, mas você ainda entrou Quero te apresentar aqui, Gabriel, a minha casa de Halloween, venha Eu também quero ver mais antes, ti Vamos fazer o desafio do like No desafio do like de hoje, Gabriel, você vai ter que estacionar aí o seu carro abóbora Aqui na garagem da minha casa Halloween, certo? Combinado, antes de eu chegar na garagem, sabe o que você tem que fazer? Deixar o seu like, é claro Então vai, Gabriel, 1, 2, 3 e... Vai! Vem, Gabi, a garagem tá aqui, ó Tá, vira aqui Não, não é aí, não Não é aqui? Gabi, ali do outro lado Isso é garagem, Gabriel? Eu achei que era, tá tudo escuro aqui Acabou! E aí, conseguiu deixar o seu like? Da primeira ou da segunda bobeira que o Gabriel fez? Escreve aí nos comentários Gabi, sai daí! Você me pegou de novo É uma casa de Halloween, é claro que tá escuro Ah, que divertida a sua casa, Chi Inclusive, tem algum botão aqui pra fechar essa porta Ah, você colocou bem a... Quer que eu tire o meu carro? O carro ali, ó... Deixa comigo, eu tiro Ah, eu entrei Pronto, Chi Eu achei que você dentro Te peguei de novo com o carro Para, Gabriel! Cadê? Eu nem sei por onde vai, gente Tchau, Chi Entrei na sua casa Vou te fechar aí Aí, ó Olha isso, Gabi Que casa legal! Toda azul! Olha aqui O que que é isso? Você que fez essa casa? Não Foi o jogo Eu fui lá e escolhi ela, entendeu? Ah, tá Vamos acender as luzes Tá muito... Já tá acesa É uma luz azul Sim, quem pode trocar de cor sou eu Que tal essa color? Não aconteceu nada, viu? Tá a mesma color, Chi Ó, é bom pra assistir TV, hein, Gabi? Nossa, pra assistir TV é da hora Olha O que que você quer? Eu assisti o filme do gato Filme de gato Filme de hospital Brook Height Que é a escola, Gabi? Brook Height Survivor Breaking News Jornal São os jornais O jornal Quero assistir filme de gato Filme de gato Ah, gatos Ah, e aqui, ó Family Life Engraçados E filme de polícia? Não, gatos Acabou o gato O gato era só a tela principal Não, eu quero gatos Você não mexe na minha TV, não, Gabriel Porque a casa é minha Por que que eu não posso mexer? Me adicionar na família, Chi Deixa eu ver se eu gostaria de ter você na minha família Eu que gostaria Pronto Deixa eu ver se eu consigo mexer agora Não consigo Vem embora dessa casa Não, vem aqui, Gabi Vem embora dessa casa Ah, então vai É bom que tem pouco espaço pra mim Que eu vou me batendo na parede O que mais tem aqui, Chi? Vem, sobe aqui Ah, tem o meu computador Quer usar? Quero Aqui, menino Onde você vai? Não é aqui dentro? Você parece aquelas pessoas que visitam a casa dos outros Fica assim, ó Sobe? Ah, vem aqui Ah, vou, vou Entendeu? Viu, gente? Assim, então é você Eu nunca vi Porque eu não tenho Porque é você Porque é você essa pessoa Vai, clica aí Ah, não dá, menino Não dá Deixa eu tentar pôr você na minha família de novo Aceita Peguei você Eu vou pegar você Eu vou pegar você na sua cabeça ali, ó Para Desculpa Para Para o quê? Me solta Jump Ai, era aqui Nossa, eu caio no chão Gente, aqui Você se jogou Você não sabe pular mesmo Isso é um absurdo Eu vou aqui no meu computador Coloca aí Gabriel e Shirley Brookhaven É a minha conta no banco Deixa eu ver Eu estou fazendo isso aqui, você viu? Lá no Dogs Shopping Shopping Fazer compras Mandar e-mails Jogar Roblox Escreve aí, ó Gabriel e Shirley Eu já desliguei o computador Players and Band for Home Não quer dizer que se eu trancar a minha porta Você sai e vai embora? Não sei, aceita Não, não vou aceitar nada Ah, eu preciso te mostrar uma coisa Mostra, Xi Ai, vem cá, você vai amar Você quer ser da minha família? Não Ah, então eu não vou mostrar Ah, quero Então tá Então vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa bem especial Assim que eu encontrar Uau, que legal isso que você tem Abre, Xi Não consigo Abriu, 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 abriu Nossa, um campo de futebol Que da hora Aqui eu coloco todas as pessoas da minha família Que já foram Sai daí que tá pisando na cabeça do vovô Meu Deus, Xi Você é estranha Ué, não sou eu Volta aqui Não, tô com medo Ué, o negócio já tá ali, Gabi Ó, as lápides Não, eu quero ser da sua família Socorro Você vai ser da minha família Essa garota é louca Tranquei a porta Xi Não vai conseguir sair Isso é muito estranha, viu Quero ver se sair Que eu tranquei a porta da minha casa Sai que eu quero ver se sair Como sair? Saí da casa, né Aí não é Aí tem as lápides Lembra? Lembra, assustador Então Vai continuar aí? Eu vou tentar sair da por aí Não dá pra sair por aí Vou pegar minha vassoura que voa Você não tem vassoura que voa? Droga Essa é a minha música Ih, essa pessoa na porta, gente Não sei, Xi Tá, as coisas aqui estão muito estranhas Você não vai sair A porta tá trancada Por quê? Você me trancou aqui na sua casa? Exatamente, Gabriel Não, eu preciso sair daqui Socorro Não, agora você vai ficar aqui Você faz parte da minha família Socorro Se você não se comportar Vai ficar lá com a vovó e o vovô Chile Ai, tá bom Vou te soltar Porque nem eu tô aguentando Mais ficar nessa casa Sair Não, eu preciso sair daqui De algum jeito De novo Tá trancada agora Tranquilo de novo Vou quebrar essa janela Não dá pra quebrar a janela Você ficou? Aonde você tá? Eu tô aqui pulando Na parte da frente da casa Cadê você? Ali, tô Xi, abre a porta Eu não consigo Xi, eu não consigo Para de cantar essa música Ai, agora eu tenho uma pessoa na minha família Que tá por livre e espontânea vontade na minha casa Eu não quero ser da sua família Socorro Eu vou soltar Eu não quero ninguém Digo que não queira ficar por livre e espontânea vontade Xi, tô com saudade Não quero mais saber de você Agora eu vou procurar o que fazer nessa cidade Vamos, eu tenho um carro Ah, boa Eu não sei se eu vou te emprestar Deixa que eu abra a garagem Socorro Socorro Entra, Xi Muito bem Gabi, o que você fez? Xi, estou tendo um problema O que você fez? E agora? Eu fiz, capotei E agora? Agora já era, né? Ali na garagem tem uma ferramenta pra erguer carro Porque um monte de gente faz isso que você faz Sério? Sério Tá falando sério? Sério Cadê? Você me enganou Para Caramba, eu tava confiando em você Ele achou que ele não ia se livrar de mim Olha o que ele fez com esse carro Socorro Estou sendo prisioneiro Ah, é, Gabriel? Você tá se sentindo assim, um prisioneiro? É claro Você me trancou aqui Você me enganou Vou já desenganar você Pode sair Você tem... Não É, tá Pode ser por aí Sai E agora? Pra pegar esse carro? Peguei E não vou te devolver Mas ele não vai Parabéns, viu? Tudo que você anda fazendo comigo, viu? Ó, tá de parabéns Olha o que eu vou fazer Ih, agora eu não consigo parar de fazer assim, gente Olha como eu ando Vou fazer compras Menchê Não Gabi Vou te jogar da rampa Eu caí? Olha só, Beto Deu certo, Chi Tô fugindo Não, volta aqui Não, não vou fugir Volta aqui Eu vou encontrar algo melhor aqui nesse Brookhaven pra fazer O que você tá fazendo, Gabi? Agora eu sou um taxista Vem aqui, menina do cabelo rosa Não Tem sorte que eu não sei dirigir no meu próprio táxi Fico aqui pra... Ninguém vai me ver Ninguém vai me descobrir onde eu tô Ei Ih, bati no carro caro Foi aqui que chamaram o táxi Gabi Peguei todo mundo Táxi Eu tô aqui no carro Olha aqui É, o meu? Você passou por cima de mim? Sim, eu te busquei Eu vi que você tava me chamando Onde você vai, gente? Tem um atalho Porque você quis me fazer de prisioneiro Agora você vai ver só O que eu tô fazendo Ah, perdeu mais um veículo Ai, caramba Ai, ai, ai Sabia que lá na minha casa, na parte de cima da casa, no quarto, tem um negócio pra destravar os carros? Mas é onde? Ele destrava todos os carros Lá no quarto? No quarto? No quarto Vou te levar até lá Ai, gente, mas nem eu sei onde eu tô É pra cá, menina Que bobeira foi me trazer aqui Me segue aqui, ó Aqui, Xi Para de rodar no campo Vem Ah, eu tô indo Onde que tá a minha casa? Venha Agora eu tenho um ônibus Vamos para a sua casa Que fica mais ou menos a... Era subindo uma rua, Gabi Aqui, não é subindo isso aqui? Foi aqui que eu te derrouvei Isso, foi, foi Ali, ó Essa é a minha casa logo aqui da esquina Esse aqui, né? Isso Vou estacionar meu carro aqui na sua garagem Abre aí, por favor Não, não cabe Minha visão, Gabi, tá péssima O que que aconteceu? Minha também tá longe A gente entra no... Vem, Gabi, entra Vai lá no quarto Lá no quarto? Essa casa não é minha Essa casa não é sua? Será que essa casa é minha? Aí, é você aí E por que eu não tenho mais os comandos da casa? Será que a gente invadiu a casa errada? Não invadiu Achou, Gabi? Onde que destrava? É só descer agora aqui Como assim, Xi? Para, Xi! Você me prendeu de novo Você está preso, Gabriel E não vai sair Agora... Vem aqui Vem conhecer vovó e vovô Não Não quero conhecer sua voz Vem conhecer sua vovó e vovô Vem Gabi, não tem celular? Não, não tem Você está totalmente... Chora, Gabi Ali, ó Eu vou ficar aqui do seu lado Cadê você? Olha eu E aí, pessoal? Você já conhecia essa atualização aqui do Brookhaven de Halloween? Escreve aí nos comentários se você gostou É isso aí Que loucura, Xi E agora vamos para o momento dos beijinhos Boa! Beijos para o Marcos de Diamantina, Minas Gerais Que legal! Beijos para o Glauco de Souza Godino de Foz do Iguaçu Muito bom! Beijos para a Esther de Aracruz Espírito Santo Aê! Um super beijo para todos vocês Muito obrigado por mais uma vez assistir aqui o nosso vídeo, pessoal Não esquece que a gente posta vídeo aqui todos os dias às 11 da manhã E não esquece também de se inscrever nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela A gente se vê no próximo vídeo Tchau!